Estamos no meio de uma batalha que eu sempre falo que é uma batalha espiritual. Começa no campo espiritual e vem aí para o campo da matéria, o campo físico onde nós estamos. Essas entidades que estão por trás de muitos e muitos por aí, estão literalmente numa batalha contra a humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Qual é o ponto importante? Liberdade, liberdade de expressão, liberdade de informação. Quando nós temos isso, nós conseguimos evitar que venhamos a cair nas ciladas. Uma vez que você não tem a liberdade retirada em todas as suas esferas, você se torna uma presa fácil para ser conduzida ao precipício. E é por isso que nós estamos vendo hoje um grande fenômeno no mundo, que é essa batalha total e sem escrúpulos contra a liberdade. Então, todo aquele cidadão que se levanta de alguma forma e queira garantir a liberdade para o povo, este cidadão se torna alvo. Hoje, Pavel Durov, um homem que detém um passaporte francês e um também russo, acabou de ser preso lá na França. Quem é ele? O dono do Telegram, o cara que fundou o Telegram. Mas por que ele está sendo preso? Porque ele se recusou que o governo ditasse as regras da sua plataforma. Ele quer garantir a liberdade de expressão. Ora, mas acontecem crimes e não sei o que lá. Sim, em todas as redes sociais acontecem crimes. Mas já existe o quê? Já existe leis. As leis já existem. Tem muitas leis. Cada país as suas, os seus códigos, para poder pegar ali o culpado e responsabilizar. Mas hoje, eles falam assim, qual é a desculpa que a União Europeia, por exemplo, diz? Precisamos proteger o povo. Nós precisamos proteger o povo. Como? Precisa censurar essa plataforma aqui. Precisamos regular as redes. E é isso que eles estão tentando também com a Rede X. Porém, até agora, sem sucesso. Então, as plataformas de redes sociais hoje, os donos, é o famoso assim, estão na roça. Porque eles estão numa situação assim, ou jogam junto com o sistema ou enfrentam o sistema. Não vai ter meio termo. Se jogar junto, vai ter que abrir a sua plataforma para o sistema. Eles vão, o que eles desejarem controlar, vão controlar, censurar e etc. Por quê? Pavel Durob está sendo acusado de vários tipos de crimes. Todos esses que supostamente ocorrem dentro da sua rede social. Só que tudo isso que ele está sendo acusado, por exemplo, acontece dentro da meta Facebook, do Instagram. E há muito tempo isso vem sendo denunciado. E acontece alguma coisa com o Zuckerberg? Óbvio que não. Por quê? Porque o Zuckerberg, todo mundo sabe, né? Que lado ele vem jogando há muito tempo. Vamos para a tela que eu quero te mostrar aqui. Não esquece do like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Combinado? Só tem um recado de 20 segundos. Se você me acompanha há um bom tempo, já deve ter me visto visitando Viena, Roma, Coreia, Japão e tantos outros países. Ao todo, eu visitei 17 países em apenas um ano. Eu tenho o prazer de viver minha vida viajando pelo mundo, sem me preocupar com horários e sem depender de terceiros. E se você está se perguntando como é que eu faço para viajar pelo mundo e ainda poder aproveitar muito bem cada momento das viagens sem nenhuma preocupação financeira, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como. Bem, Pavel Durov, este aqui é o rapaz, né? O fundador do Telegram. E eu pergunto, a liberdade já não existe mais? Bom, eu respondo, a minha opinião. Hoje nós vivemos em liberdade condicional. É condicionada ao que você vai falar. Porque hoje as pessoas estão sendo presas, perseguidas pelas coisas que elas falam. Os donos das redes sociais não é pelo que eles falam, mas por permitirem as pessoas falarem. O Elon Musk, ele também corre um sério risco aí. Porque ele está se metendo na política, ele está deixando a liberdade de expressão na sua rede e se tornou um grande alvo. Essa é a verdade. Na tela aqui, então, o Pavel Durov, que foi preso hoje, mas também tem o caso, por exemplo, do Tristan Tate e do Andrew Tate. Irmãos que vivem hoje na Romênia e que a polícia já foi fazer batida na casa deles várias vezes, inclusive foi ontem. Tiveram que prestar esclarecimentos, etc, etc. Por causa das coisas que eles falam na internet. Porque tem um perfil muito grande. Tem só na rede X. O Andrew Tate tem mais de 9 milhões. Está chegando a 10 milhões. Eles nas redes sociais, eles bombam. E falam coisas que o sistema não deseja. Tanto é que o Tristan Tate colocou ali, ó. Pavel Durov não fez nada de errado. Estou certo disso. A Matrix foi para cima dele, né? Bom, então, veja. O próprio Tucker Carlson, ele entrevistou o Pavel Durov recentemente. E ele até colocou agora de novo e colocou uma mensagem. Pavel Durov deixou a Rússia quando o governo tentou controlar sua empresa de mídia social, Telegram. Mas no final, não foi Putin quem prendeu por permitir que o público exercesse a liberdade de expressão. Foi um país ocidental. Um aliado do governo Biden. E um membro entusiasmado da OTAN que o trancou. Pavel Durov está em uma prisão francesa esta noite. Mas um aviso vivo para qualquer proprietário de plataforma que se recuse a censurar a verdade, a mando de governos e agências de inteligência. A escuridão está descendo rapidamente sobre o mundo anteriormente livre. Aqui está a nossa entrevista com o Durov de vários meses atrás. Então foi em abril. E aqui ele fala sobre tudo isso. Do governo tentando controlar sua rede social e de se infiltrar. Como que funciona isso, gente? Agências de inteligência, governos, eles se infiltram nas redes sociais e controlam os discursos de dentro para fora. Estão entendendo? E aquelas que estão dobrando a aposta, falando não vamos, elas começam a sofrer retaliações. Os proprietários a sofrerem retaliações, ataques e etc. Olha o que o Elon Musk vem passando por muitas vezes. Acontecendo vários tipos de coisas com ele. Então você vê que vivemos num tempo de escuridão. Realmente a escuridão está chegando. A escuridão está chegando. O tempo de trevas. Essa é a verdade. O tempo de escuridão está aí. Onde nós estamos vendo cada vez mais ficar evidente essa batalha entre o bem e o mal. Entre a liberdade e a escravidão. Vocês estão entendendo? Essa é a batalha que nós estamos vivendo. Recebemos com muita atenção do FBI e de outras agências de segurança sempre que viemos aos Estados Unidos. A última vez que estive nos Estados Unidos, levei um engenheiro que trabalha para o Telegram. Houve uma tentativa de agentes ou agentes de segurança cibernética de contratar meu engenheiro secretamente pelas minhas costas. Olha o que ele disse na entrevista para o Tucker. Eles estavam curiosos para saber quais bibliotecas de código aberto estavam integradas ao aplicativo Telegram. E tentaram persuadi-lo a usar certas ferramentas de código aberto que serviriam como backdoors. Eu pessoalmente experimentei uma pressão semelhante nos Estados Unidos. Sempre que eu ia para o país, dois agentes do FBI me recebiam no aeroporto e faziam perguntas. Meu entendimento é que eles queriam estabelecer um relacionamento para controlar melhor o Telegram. Então veja, é isso que vem acontecendo. Quando Elon Musk comprou a rede X, comprou o Twitter, ele mostrou documentos. E os documentos provavam que agentes do FBI e da CIA estavam infiltrados no controle da rede que era o Twitter. E na censura contra as pessoas. O Kindle.com até avisa, né? Um aviso. Faça backup e limpe sua conta do Telegram enquanto ainda pode. É o que ele está dizendo. Coisas vão acontecer com o Telegram a partir de hoje. Eu acredito também. O Vic Hamaswami, ele colocou. Hoje é o Telegram. Amanhã é a rede X. Esse, gente, é um dos períodos mais difíceis que nossa geração está vivendo. Eu acredito que na história recente, poucos momentos vão se comparar ou superar o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Grandes perigos, batalhas pela vida, forças ocultas com agendas anti-humanas que estão acontecendo. É isso que ocorre. E no final que está sendo buscado, levar a humanidade para o precipício. Nós sabemos, nós que acreditamos na Bíblia, o inimigo está trabalhando para levar a humanidade ao precipício. Então, quanto menos informações reais as pessoas tiverem, mais fáceis serão levadas aos erros que surgirão, as ciladas que estão sendo preparadas. Então, estejamos, eu sempre falo para vocês, estejamos cada vez mais conectados com o Criador, com Deus. Porque, gente, o nosso tempo é o tempo dessa batalha final, tá certo? O tempo está aí, as coisas estão acontecendo. E o mal, ele não mais é tímido. Ele se apresenta aí como é e na cara de todos, certo? Essa é a realidade, é isso que está acontecendo. Deixe a sua opinião. Eu quero saber, né? O que você acha sobre isso. Um comentário tão importante. Se inscreve no canal, ative as notificações. E como eu prometi no início do vídeo, vejo o recado que eu tenho para você. Hoje eu estou realizando sonhos e colecionando memórias. E daqui a alguns dias, você vai me ver em outro país. Alguém que passou por muitas dificuldades quando era criança. E mesmo assim, tinha o sonho de viajar para fora. E especificamente, os Estados Unidos da América. Mas hoje, não só os Estados Unidos eu visitei. Mas também, tantos outros países. A sua condição atual, ela não te define. Se você também pensa em aproveitar melhor os seus dias. E visitar países diferentes. Eu vou te dar acesso à mesma solução que eu tive. E como vocês sabem, o meu canal passou por muitas dificuldades nos últimos anos. Por isso, eu precisei procurar outras formas de construir fonte de renda através da internet. E melhor ainda, ser remunerado em dólar. Você é capaz de conquistar isso aí do Brasil mesmo. Do conforto da sua casa e sem precisar falar inglês. Se você também quer conquistar essa liberdade que eu conquistei. Clica no primeiro link na descrição aqui do vídeo. Você vai entrar no meu WhatsApp. E eu vou te dar acesso a um treinamento gratuito. Te mostrando o que você precisa para viver a vida que você sempre sonhou. Recado dado. Então aproveite essa oportunidade. Primeiro link na descrição. O que mudou minha vida, pode mudar a sua também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.